Essa, a gente muda, não vem na frente, quando andar, não vem, pode se mexer, e está lá. Não dá pra cima, não dá pra frente, suas peças, não vem, pode se mexer, e está lá. Não dá pra cima, não vem, pode se mexer, e está lá. Não dá pra cima, não vem, pode se mexer, e está lá. Não dá pra cima, não vem, pode se mexer, e está lá. Não dá pra cima, não vem, pode se mexer, e está lá. Não dá pra cima, não vem, pode se mexer, e está lá. Não dá pra cima, não vem, pode se mexer. Não dá pra cima, não vem, pode se mexer.